Meu bem, eu peço licença para falar sobre nós Não vou revelar seu nome, somente escute a minha voz Através desta emissora, interpreto esta canção Talvez esta música faça, mexer com seu coração Sei que tu és muito forte, talvez não vá surpreender Se o meu amor não mais importa, o que nós devemos fazer Cuidar-me desta criança, que não pediu pra nascer Ter amor e a esperança, que a minha parte vou fazer O nosso amor tão longo, acabou-se mansamente O que já sofri não foi pouco para pagar da minha mente Eu não vou te censurar, vou deixar para depois Somente o futuro dirá quem errou entre nós dois